Bom dia, minhas lindas e meus lindos! Tudo bem, gente? Espero que sim, começando mais um vídeo aqui no canal. O segundo dia de nós aqui na cabana. Nós estamos na cabana da Seia da Canastra. Se vocês não estão entendendo, acompanhem o último vídeo que eu postei ontem pra vocês entenderem um pouco como a gente veio parar aqui. Mas, o que é isso? Oi, gente! Dá um oi lá, filho! Oi, gente! Dá um oi, Hanna! Tá bom dia! Como é que você faz pra segurar a vinha? É, eu não tô! Gente, colocamos o colchãozinho aqui, o João Lucas deitou aqui, né? Porém, só que ele chegou de noite, ele começou a gritar, morrendo de medo, aí nós passamos ele pelo nosso campo. Eu me passo aqui de madrugada, você viu? Eu vi. Ele acordou duas vezes, voltou a dormir, aí me deu a voz assim, na mão, eu dei a mão pra ele. Aí eu escutei alguns passos dentro de casa, não, tá zoando, isso é só que eu tenho drogada. Ai, ai, ai. Gente, eu muito gostoso. Não, é top demais, mas mostrou como é que chegou ontem. Gente, Sério, essa foi a única blusa que eu trouxe de frio. E eu trouxe daí uma. E tá bem friozinho. E, gente, nossa, minhas crianças é muito difícil, sabe por quê? A gente luta pra pôr roupa neles de frio. Ó, tá um tempo de chuva lá fora. A gente luta pra pôr roupa de frio existir. Eu nunca vi isso, não. Oi? Essa noite eu tirei a coberta pra dormir. Bora lá, gente, fazer um cafézinho pra nós. A gente já acordou tem um tempinho, mas a gente ficou de preguiça mexendo no celular lá na cama. Fazer um cafézinho aqui pra nós. É, o João tá ali vendo desenho já. É, o João tá ali vendo desenho já. O João tá ali vendo desenho já. E aí, deixa passar. Ele só deixa passar se der um beijinho nele. O que vocês acham? Ai, gente. Olha, agora já são meio dia e alguma coisa. Acabei de editar vídeo. Tô pondo carregar no YouTube já pra poder postar pra vocês. Tá chovendo, né, liguinho? A gente ia... Hã? A gente ia na cachoeira agora, né? Tipo assim, tinha dado um solzinho, daí a gente ia na cachoeira. Mas voltou a chover, né? Mas ainda tá sol. Vamos ver, né, até de tarde. Gente, quando você entra na cidade, você consegue ver a cachoeira, sabe? De longe, você já vê a cachoeira. É a coisa mais linda do mundo. Então, a gente quer ver se a gente vai lá. Quando a gente tá aqui, a gente tá tão gostoso, a gente descansando, sabe? Nossa, eu precisava desse momento. Gente, depois a gente vai andar nas ruas pra vocês verem a cidadezinha. Na verdade, aqui é um arraial, né? Não é nem uma cidade. Não chega nem uma cidadezinha. É um arraial. E é muito bonitinho, gente. As estradas todas de terra, como vocês viram. Aí tem... Eu achei que tinha menos casa, mas é até grandezinho, sabe? Aí a escola, gente. A escola é tão fofinha. Parece aquelas escolas... De material. De fazenda antiga, sabe? É muito bonitinha a escola. Muito bonitinha mesmo. Olha, eu nem pareço que tem água. Olha aqui. Olá. Vamos segurar a minha aqui. Vendo o papai pra nós ir lá? Vamos. Vamos. Nós começamos que deu um sol. Aí paramos tudo que tava fazendo lá e viemos na cachoeira, né? Correndo. Senão não ia dar pra gente vir. Ó, e essa é uma das pequenas, hein, gente? É, gente. Ontem ela tava enorme, não tava, amor? Que nós veio. Você lembra? Aham. Olha o barulho. Muito linda. Sério. Tô chocada. Vamos primeiro na pontinha ali. Humilhou a nossa cachoeira. Vamos na pontinha, pra nós falar? Mas tá cheio de barra ali. Tá bem, João. Fala de novo, bebê. Todo lugar que você olha tem água. E é pedra, né? É. É na ferro. Tá fria demais. Tá fria demais. Amor, humilhou a nossa cachoeira lá do quintal. Tá? Olha aqui, amor. Todo lugar que você olha tem água, olha. Gente, pra quem não sabe... Mais água, mais água. É que ele tem outra cachoeirinha, porque ainda mais tem, ó. Ei, bebê, vamos contar uma coisa que o pessoal talvez não saiba, né, sobre Serra da Canastra. Serra da Canastra, ela é nascente do Rio São Francisco, né? Isso. Nasce aqui no parque. Então... Isso que eu acho legal, que aqui é muita pedra, tipo assim, ó, vamos pensar. Água, como é que a água pode nascer tanta água no lugar que tem uma serra, olha lá. Pois é. Era pra ser o contrário, a água nascer mais embaixo, muito, muito. É muito legal, né? E é muita água. Olha isso. E a maior serra, que é a maior cachoeira, casca branca, nós não vai lá não, que vai longe. Mas quem sabe um dia, né? É, porque eu tenho medo de lá, sabe? Ui! Opa! Eu quero ir lá com tempo, mais tempo, né, amor? Aham. Mas vamos ser sinceros. Linda. Só de conhecer essas cachoeiras... Gente, eu sou suspeita a falar, né? Porque, sério, me encanta demais a natureza. Tudo, tudo me encanta. Cachoeira, eu acho que é uma das coisas que eu mais sou apaixonada na minha vida. Eu amo demais. Nossa, como eu amo. E é muito, muito legal. Acho lindo demais, sabe? O barulho da cachoeira. Nossa, é... É lindo. Olha que lindo. Muita gente falou de trompa d'água lá, né? É o que acontece. Aquilo, gente, é um lugar, tipo assim, é uma nascente, um rio menor. Se for reparar que não é nada rio gigante. E outra coisa, é quando chove, não olha a cabeceira e vem escorrendo, né? E pega a pessoa aqui de surpresa. Aqui, se chover na cabeceira desse rio, nós vamos molhar aqui também. Quer dizer, a cabeceira deve estar muito perto. Então, a chance de uma tropa d'água ficar com o sol, brincando, é mínima. Eu acho que não existe, não sei, não tem relato. Pelo menos que eu saiba aqui, não, né? Vamos lá. E ontem ela estava gigantesca, não está? É, claro que quando chove, aumenta, né, a queda d'água. E fica bem maior a queda d'água. Que lindo. Nossa, que perfeição. Nossa, que lindo. Que lindo. Vamos lá? Olha lá em cima. Ó. Oi? Vamos lá? Olha aí. Olha o meu amigo, ó. Meu Deus, olha que lindo. É lindo demais. Vamos lá. 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 Parabéns. Parabéns, amor. Obrigado. Continua. O próximo eu vou mostrar esse e vou fazer uma coisa diferente. Eu vou pôr queijo. Olha lá o queijo. Tentar ponciar a pinha de queijo pra mim ver. Gente, agora é mais de noite. Já tomei banho. Já fizemos várias coisas assim. Como assisti no Netflix, tá um tempo de chuva aqui. E a Aninha ainda continua bem mijoadinha. A boquinha dela, gente, tá cheia de dente na cena. E aí ela tá dando febre, sabe? A gente ficou mais com ela, né? E aí eu fiz uma sopa, gente. Vou mostrar pra vocês aqui. Uma sopinha, ó. Quem ama sopa, gente? Aqui a gente é viciado em sopa. Daí eu fiz com frango e macarrãozinho mesmo, normal. A tia não sobeu batata, né? Porque o que fez aquela coxinha. E aí, ó, a gente vai comer. Levar pro Juker. Oi, meu beijo. Sopa, 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 sopa. Mais? Gente, ontem não finalizei o vídeo pra vocês, né? Mas a Aninha tá dando febre. Gente... Aí... Só que a febre dela, gente, é muito engraçada. Tipo, sei lá, dá pouquinha febre. E passa uns três, mas ela já tá normal, sabe? Aí a boquinha dela, gente, tá nascendo dente. Vai tanto dente. E dá pra ver que ela vai comer e ela fica babando, né, amor? Então ela tá nascendo muito dentinha. E toda vez que ela tá nascendo dentinha é a mesma coisa. Mas, gente, esse foi o vídeo aí, né? Nosso segundo dia aqui na cabana. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostou, por favor, clique em gostei. Se inscreve aqui no canal. Vão lá no Instagram, gente, da cabana. Se vocês quiserem, vão lá seguir. Porque quando vocês quiserem passar uma temporada num lugar super legal, eu recomendo muito aqui, gente. É muito legal mesmo. Vocês vão amar. Gente, lá no parque tem mais coisas legais, né? Mas como tá chovendo, eles não deixam ir lá, né? Porque tem a cachoeira. Tem uma ponte. É, tem uma ponte. Aí a ponte fica com água, então eles não deixam passar. O que mais que tem, amor? Uma casa que você falou. Lá tem a casa de pedra. A casa de pedra. Lá tem uma casa de pedra, curral de pedra. Acho que tem um tal de fundão lá. É só 4x4 que vai lá. O carro do amor não vai, não. É... O que mais? Tem mais cachoeira. Eu sei que é bonito pra caramba lá. É um lugar, um poço de água bem fundo, mas são águas cristalinas. Nossa, é muito bonito. Eu ia mostrar a foto. É muito bonito. Uma pena que a gente não conseguiu entrar. E a cachoeira famosa, grande, cascadanta. Mas não vai lá. É, mas... Lá, o cara falou assim, eu fui de caminhonete. Lá, a água deu na caminhonete. Na ponte. Aí, se o carro passar, ela não passa, não. Então, gente. Então, por isso que a gente não entrou. Mas é naquele parque nacional mesmo que vocês viram. Tem. Procura no Google, gente. Algumas fotos pra vocês verem também. E... É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, cliquem em gostei. Se inscreve aqui no canal. Um beijo. Não esqueçam de Deus e tchau.